A imagem mostra um ponto de luz se movimentando no céu de um lado para o outro. Quando se aproxima é possível ver um reflexo em volta, em forma de círculo. Quem assistia reagiu com surpresa. O fenômeno durou quatro horas e foi visto por moradores de três bairros, Liberdade, Fazenda Grande do Retiro e Federação. Para descartar a hipótese de uma projeção, voltamos ao local e fizemos imagens durante o dia. Não há prédios ou muros onde a imagem pudesse ter sido reproduzida. Esta mulher está convencida de que era um disco voador. Ainda comentei com meu marido, ele ainda deu risada de que eu estava ficando maluca, entendeu? Ele achou que não era, mas eu achei que alguma coisa estranha estava acontecendo. Mas nem todo mundo acredita. Eu nunca vi nada na nave de 80, então por isso que não dá nem para saber o que é. Eu não acredito. Foi a comerciante Lucineide que registrou tudo com o celular. Quando eu filmei, eu estava vendo o disco voador e indo voltando. Eu disse, gente, vinha ver, vinha ver, vinha ver, disco voador, disco voador. Em todo o mundo há milhares de registros semelhantes ao que aconteceu na última sexta-feira aqui em Salvador. Mas até hoje não há comprovação científica de que existam seres extraterrestres. Levamos as imagens para um astrônomo especialista em objetos voadores não identificados. Ele não chegou a uma conclusão, mas não descarta a possibilidade de ser um disco voador. É algo estranho, não tem o comportamento de uma aeronave, não tem o comportamento da entrada de um objeto na atmosfera terrestre, como os meteoritos e o lixo espacial. Eu arriscaria dizer que poderia ser algo como um disco voador. Então, vamos lá.